Olha, meus amigos, hoje é sexta-feira, eu trago para vocês, encerrando a semana, um vídeo que vai tremer aí as bases políticas do Estado do Ceará. Capitão Wagner, deputado federal, vai ser candidato ao governo do Estado. Lá errai a turma dos Ferreira Gomes sacrificar o Camilo, botar o Camilo até o final do mandato, para ver se garante a reeleição da turma dele. Porque com o capitão, o Camilo não pode dar o luxo de sair seis meses antes do governo, porque é um negócio bagunça. Vamos ver o caminhar da caravanda, e afirmando apenas, está aí a voz, vou botar o vídeo para vocês aqui, do capitão Wagner falando de diversas ações dele no Ceará, inclusive dinheiro para a saúde, que alguns menos informados criticavam. Deixa ele dizer aí, na própria voz, o que é que ele tem feito pelo Ceará, e se colocando como pré-candidato a governador do Estado do Ceará. Veja o vídeo. Agradeço o espaço aqui do Ceará News, mandar um abraço para todo o Estado do Ceará, a gente sabe da audiência e do alcance que essa rede de comunicação tem, e dizer que estou muito feliz por estar caminhando o Estado do Ceará e estar tendo a recepção maravilhosa em todas as cidades que a gente tem chegado. Um abraço grande a todos, que Deus abençoe, tamo junto. No ano passado a gente destinou mais de 40 milhões de reais para a saúde do nosso Estado, a gente destinação para prefeituras, para o próprio governo do Estado, a gente ultrapassou esse valor de 40 milhões e agora, no ano de 2021, graças a Deus a gente já tem direcionado o valor ainda superior a esse valor, já passa de 50 milhões de reais, espero chegar ao final do ano com o valor ainda maior, prestando conta de cada valor, para onde foi, qual foi o município, qual foi o setor da saúde que recebeu, para que a gente demonstre para o Estado a nossa preocupação sim com a pandemia, até porque a prioridade nesse momento é a saúde e a vida das pessoas, e a gente também tendo grande preocupação com a questão econômica e com o emprego, que logicamente também tem gerado muito sofrimento e muita dificuldade por parte das famílias. Em relação à gestão da pandemia, acho que os números falam por si só, para que a gente não venha a dizer que é um discurso de oposição, os números falam por si só. O próprio site da Secretaria de Saúde mostra um milhão de vacinas do Freezer, mostra uma lentidão muito grande do processo de vacinação, o número de mortos no Nordeste é o maior em termos relativos, não morrem tantas pessoas em nenhuma outra unidade da Federação do Nordeste, e a gente tem visto aí escândalos de corrupção, operações da Polícia Federal no Estado de Ceará, e isso só faz com que a gente nos envergonhe, inclusive com um relatório recente da Controladoria Geral da União, apontando aí um prejuízo de R$ 66 milhões no Estado de Ceará. 40% de todo o prejuízo dos recursos destinados para a Covid aconteceram aqui no Estado de Ceará e por conta disso a gente não só lamenta, mas também denuncia para que o cidadão faça o juízo em valor dele. A CPI da Covid já está com mais de um mês, quase 40 dias, e a cada dia ela perde mais a credibilidade justamente pela maneira como foi composta a sua composição, pela maneira com que os trabalhos têm sido conduzidos muito direcionados, com muitos ataques e com muita preocupação em relação ao governo federal, eu acho que a CPI tem que investigar o governo federal, mas com muita proteção, com muita blindagem aos governos estaduais e aos governos municipais. Cada dia que a gente assiste uma audiência da CPI, a gente vê que a CPI, na verdade, está se transformando em uma grande peça de comédia pastelão e infelizmente a credibilidade só diminui a cada dia. O que nos motivou a colocar o nosso nome à disposição nessa disputa para o governo do Estado é a necessidade que a oposição tem de ter um nome consolidado. A gente não tem nenhuma máquina a nosso favor na disputa no próximo ano, então é por conta disso, pela necessidade. Temos um projeto, há um incentivo muito grande, principalmente na região metropolitana, na região do Cariri, que a gente possa colocar o nosso nome e acreditando que é importante para a democracia, importante para o Estado, será um bom debate. A gente coloca, sim, nosso nome como pré-candidato e espera que a gente possa construir até o próximo ano um projeto que encante as pessoas e faça com que a gente tenha um revezamento do poder no Estado, será que está nas mãos de uma família há mais de 20 anos. Lógico que as prefeituras da região metropolitana e também do Cariri, Cariri, que foram conquistadas no país de 2020, são importantes e são estratégicas, mas além delas a gente está trabalhando para ampliar esse arco de aliança com vereadores, prefeitos, chapas que foram derrotadas também no interior do Estado, que querem apoiar uma candidatura ao governo do Estado, até para ter uma base para as eleições seguintes em 2024. Então a nossa estratégia é essa, conversar com todos para ampliar essa capilaridade no interior do Estado e ter cada vez mais viabilidade na nossa candidatura. Nosso desejo é sim ampliar essa agenda no interior do Estado, sempre respeitando as normas sanitárias, evitando os municípios que estão em lockdown, até porque a gente sabe que essa situação da pandemia ainda é muito latente e temos que ter responsabilidade em relação a isso. Mesmo nos municípios que a gente está indo, que não estão em lockdown, a gente está tendo agendas bem pontuais, visitando a rádio e algumas lideranças para evitar gerarmos aglomerações que nesse momento não vão contribuir em nada, nem com a saúde do nosso Estado, nem tampouco com o debate político. Pronto, aí tinha suas interpretações, né? Veja aí como é que vão ficar as coligações políticas dentro desse Ceará. Vamos acompanhando, desenrolar e passando para vocês aqui, tá bom? Aqui a TV Calcaia no YouTube, canal que está beirando ali os 16 mil inscritos. E muito obrigado pela audiência. Nós atingimos hoje 7.467.000 visualizações. Está também beirando os 7 milhões e meio. É muita gente assistindo. Brigadão mesmo. Falar conosco, interagindo, é o 98644-4005.